Olá, Maza! Estamos aqui neste evento de Górdia Cabelos o workshop do Caixa e o Paulo Graça a conferir. Começou esta ideia e vou fazer este tipo de eventos, não é? Esta é a ideia e isso juro. Eu gosto de ouvir com a câmara de pescais e direitores também. São Paulo Graça. Estou aqui na seleção de futebol na semana. O André e o Graça, para poder estarmos... Queríamos que uma playa cresça e queremos que este tipo de eventos para as crianças se encontrem novos valores. Claro que aceitámos logo um ouvido. Acho que esteve à vista e conseguimos passar a algum lugar. Obrigado. Vocês estiveram recentemente no meio de clubes que jogaram no Sporting. Ficaram-se no segundo lugar. Estiveram ali um ladinho de ganhar a competição. Como é que foi a experiência no meio de clubes? Como é que foi a experiência no meio de clubes? A experiência no Sporting? Tendo em conta, todos os jogadores que tivemos ao longo, desde a preparação até a... A competição não só na do Sporting, mas a visão do Graça. As duas pessoas do Graça. Acho que conseguimos um lugar não roso. Acho que conseguimos mais uma vez mostrar e valorizar o trabalho que é feito aí em Portugal. E para além disso, acho que para quem não aproveitava isto foi... Ainda tem muitas coisas dessas. Acho que foi uma... Acho que foi uma vida das chapadas do Fabrante. E quem já na fase do grupo já dizia que nós íamos embora e que só íamos apreciar. E nós demos a volta a perceber que chegamos mais uma vez que temos. Como é que foi já com tanta gente que fez? Como é isso, como é isso, como é o Real Águia, o Saga da Colónia, o Pentechamento, o Vá... E o FAN? É assim, é... Eu posso falar por mim. Eu acho que foi um dos, se calhar, dos melhores grupos que eu trabalhei. Para além disso, Estas são os assuntos da Colónia. Eles ganham tantos campeonatos e deixares ver por causa de todos eles. Não me fez confusão. Mas o resto também não me fez confusão. Aliás, a prova disso foi realmente o segundo lugar alcançado e foi o espelho que nós queríamos dentro do Sport. Muito obrigado. Se mais uma alguma questão, para a semana, esta semana e quarta-feira, há outros treinamentos, só para o final também há outras conferências. O que mensagem é que esperas transmitir aos nossos colegas de escola para que eles se consigam, de facto, de fundamental? É isso mesmo. A primeira mensagem que eu vou passar é, primeiramente, dar-nos parabéns porque é um projeto que vocês têm de fazer, que eu tenho acompanhado e acho que é um excelente projeto. Obrigado. Para além disso, muitos mais poderiam seguir as vossas pegadas, não só em termos de full time, mas em termos de outras personalidades que têm meninos reconhecimentos e com investimento de projetos assim. Depois, a mensagem que nós vamos passar é uma mensagem que nós passamos todo o ano. Tentamos fazer ver às pessoas que isto não é só o mundo valorado do verão e que isto é um grupo de bons amigos que andam aí a apanhar só, mas que somos pessoas que trabalhamos, que queremos levar o nome do festival além fronteiras e, para além disso, precisamos de novos valores, que acho que isto é importante também passar, precisamos de novos valores e de novos gostadores porque daqui a uns tempos que o Malher acaba ou ela acaba ou o Paulo Graça acaba e temos que dar continuidade. É um projeto que eu, graças a Deus, sou pioneiro, mas quero ver manter-se ao mesmo nível. Obrigado, Márcia. E até a quarta-feira. Até quarta-feira.